Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente Caio, estamos aqui com Orms.wiz galera E já logo de começo galera, deixa aquele gostei boladão aqui no vídeo pra apoiar o canal E a continuidade desses games aleatórios aqui no canal, tá certo? Então, vamos lá, boladão aqui ó Já tô aqui boladinho ó Ih, ó, ó Eu sou da equipe vermelha galera, a gente tem que fazer a equipe vermelha ganhar Então, ó, tô crescendo, cadê as minhoquinhas daqui? Cadê? Ó, vou traçar aqui, tracei boladão Vou traçar aqui boladão e vamos lá, aqui dá um boost ó Aqui dá um boost, dá um boost Olha ali Fazer cheio Ah, moleque, ah, mano, pegou meu alimento Ai, papai Aqui ó, 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 ó Vai ó, amare... Mano Ai Não, 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 não Uma hora depois Aqui ó, papei Papei, tô ficando monstrão Faleceu Opa Aqui ó Vem com o pai, moleque Equipe amarela ganhou com a minha galera dessa vez Opa, vou abrir uma caixa Não sei nem o que é isso Vamos aqui ó, Hunger Games, mano Cada um por si E o negócio freneticão Ai, começou Olha lá, olha lá Minha minhoca tá disfarçada Ela tá, ela tá camuflada de, de, de De mato, de mato Eu sou a minhoca de mato Ali ó Oba Faleceu Ó, 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 ó Agora que ó, ó, ó Oba Oba Ó, ó, ó Vem com o pai Olha quem ficou no top, mano Ganhei, mano Aqui é top 1, moleque Vem com o pai É trapézio das descendências, mano Mudar, vamo mudar Vamo mudar Aqui ó, outros É, o que que é isso? Deixa eu ver, deixa eu ver Não, não gostei desse daqui não Vamo pras bandeiras Pra bandeira Vamo lá, qual bandeira a gente vai ter? Brasil, viu? O do Brasil é feio pra caramba, velho Vamo mudar, vamo mudar Ah, não é fria, é fria Não, espera aí, volta Ai, como é difícil Escolher a capa pra minhoca, velho Aqui ó, é, daqui Ô, esse daqui é mais da hora, hein Caraca, mano Aqui ó, a minhoca Spider-Man, velho Caraca, eu vou de minhoca Spider-Man, velho Aí, tô de minhoca Spider-Man E vamo lá, velho Agora é a minhoca do Homem-Aranha, velho Olha lá Olha lá, olha lá É a minhoca do Venom Só vai Cheio de ter de aranha Já ganhamos aqui Ficamos no top 1 na outra Vamo vendo essa daqui Molecote Oba Não vem não Não vem não porque aqui a gente comanda Eu sou o rei da... 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 da antiga passada dos passados Opa 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 Não vem não Não vem não, olha lá Você viu que a minhoca grandona Tipo ficou com medo da minhoquinha do Mano Pó Ficou com medo Ó, ó, ó Os caras tudo correm Os caras tudo correm Ó, tá se enrolando Olha lá Já se enrola Elas tem medo, galera Tem medo do Mano Pó Porque a minhoquinha é pequenininha Mas ela sabe se manobrar, né mano Então aqui ó Vamo lá Boladão Tô ficando bolado aqui Tô ficando bolado Ó, aqui tem os bagulho Aqui tem os bagulho Ó, 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 ó É porque a gente precisa crescer Pra conseguir dar... da chave mortal Quando você conseguir dar chave mortal Ó, 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 ó Opa Opa Aqui ó Ó, 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 ó Mano, elas já ficam com medo do Mano Pó Cês viram? Cês viram? Tão vendo, molecote? Tão vendo Ó, Mano, Mano Uh! Ai! Caraca, mano Não pensei que eu anotei Mas, galera Nós encontramos os top 1 em uma partida Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um forte abraço do Mano Pó Falou!